Mas tem a do meu DVD, né, que eu botei por conta da música Minha Voz, Minha Vida, que é Minha voz, minha vida, meu segredo e minha revelação, minha luz escondida, minha bússola e minha desorientação. Se o amor escraviza, mas é a única libertação, minha voz é precisa, vida que não é menos vinha que dá canção. Por ser feliz, por sofrer, por esperar eu canto, pra ser feliz, pra sofrer, para esperar eu canto. Meu amor, acredite que se pode crescer assim pra nós. Uma flor sem limites, é somente porque eu trago a vida aqui na voz. Eita, coisa linda. Essa música é tudo, Caetano Veloso, Caetano Veloso fez essa música pra ela, exatamente pra ela, só pra ela. Mas é lindo.